Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. O Neguinho da Rocinha e também estou contando com a participação do Michael e do Dinata que estão aqui na sala comigo. Então o que você vai fazer? Você vai precisar pegar esse carro aqui, o Guardian, de uma outra garagem e levar simplesmente para a sua garagem aqui. Então eu vou acelerar, vai dar essa tela de X. Então galera, você vai ficar nessa tela aqui, você vai pedir para o seu amigo na hora que você falar já, ele vai simplesmente apertar triângulo e você vai apertar X. Então o que eu vou fazer? Eu vou contar 1, 2, 3. Já, Michael? Aí, o Michael já ficou invisível, certo? Agora aqui eu não preciso colocar o carro na garagem, certo? Eu fiz os dois modos, eu posso apertar a bola e não confirmar e sim aqui para sair, simplesmente eu vou aqui sair da garagem, certo? E como vocês podem acompanhar, o Michael já vai estar ali, ó, invisível, metendo bala em tudo que ele puder. Cadê ele? Cadê o tio Michael? Eu não estou vendo ainda, olha lá. Ele está invisível no mapa, certo? Você está vendo aqui um cara atirando aqui, ó, os tiros da minigun do Michael ali, ó. E ele está cortando o chão ali com a minigun. Então é bem simples aí, eu estou mostrando a parte do cara que vai ficar invisível e também agora eu vou mostrar como eu vou ficar invisível para você poder ter a noção dos dois pontos, certo? Então para o Michael voltar ao normal, simplesmente ele ou ele se suicida ou ele chama a atenção da polícia e aí já era, tá vendo? Beleza, galera, o Michael já posicionou, agora o que você vai fazer aqui? Você vai apertar o triângulo na caçamba, ó, ele vai sentar, simplesmente vai dar aquele coverzinho ali, certo? O Michael vai fazer o mesmo procedimento, então eu vou ter que me comunicar com ele aqui. Provavelmente ele está na frente da garagem, vou esperar ele contar até três e vou apertar o triângulo. Beleza, galera, vocês viram aí que eu apertei o triângulo algumas vezes, você não precisa apertar uma vez, duas ou três, eu apertei algumas vezes. E consequentemente, já estou aqui invisível, certo? Lembrando que você fica invisível apenas para os players da sala, para a polícia, você acaba chamando a atenção da polícia, certo? Então é bem bacana fazer esse grit aqui para você ficar invisível. Sei que vai ter nego reclamando, chorando, porque o choro é livre, vocês podem ficar de boa aí chorando. Mas é um conteúdo bacana que o moleque me ensinou, o Lusca, que descobriu, ensinou para mim e para o Michael e consequentemente eu resolvi trazer aí para vocês, certo? Se você gostou, deixa aquele like favorito para ajudar na avaliação, na divulgação. Se você não é inscrito no canal, gostou, inscreva-se e simplesmente se inscreva. Também queria falar que o canal do Michael vai estar na descrição e o canal do Dinata também aí, certo, galera? Então valeu mesmo a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço. Beijo nessas suas bonas gostosas e gordas. E fui! Beijo! 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 Beijo!